Mato do nosso país É difícil estar aqui em cima e olhar E não se emocionar com o que está acontecendo Porque aqui, em cima desse palco hoje Está pessoas, cidadores, como todos vocês Pessoas normais, pessoas trabalhadoras E eu aqui, sou filho de agricultor E sou agricultor Eu aqui hoje, sou um pequeno empresário nessa cidade Conquistando, como todos vocês, o seu espaço